Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade. Para sempre. Primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, versículos de 46 a 55. Nossa Senhora Aparecida é a mesma Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe também. Mulher periférica, pobre e negra, rogai por nós!